O Poder do Hábito, escrito por Charles Dewey, é um livro que aborda o tema dos hábitos e como eles afetam nossas vidas. O livro segue a jornada de Dewey em sua investigação sobre os hábitos, desde sua pesquisa de caso de Procter e Gamble até suas descobertas de como os hábitos são formados, como eles podem ser alterados e como eles influenciam nossas vidas. O livro começa com Dewey discutindo os três elementos principais de um hábito, o gatilho, a rotina e a recompensa. Ele explica que todos os hábitos seguem essa mesma estrutura básica, e que entender essa estrutura é a chave para mudar um hábito ou criar um novo. Ele também mostra como os hábitos são formados em nosso cérebro, discutindo a neurociência por trás de como nosso cérebro processa os hábitos. O livro também oferece exemplos de como as empresas e organizações usam hábitos para influenciar o comportamento dos consumidores. Dewey discute como Procter e Gamble usou hábitos para aumentar as vendas de seus produtos e como os hábitos foram usados para ajudar a Apple a criar um novo produto revolucionário. Ele também oferece exemplos de como os hábitos podem ajudar as pessoas a alcançar suas metas, como perder peso ou melhorar o desempenho no trabalho. No final do livro, Dewey compartilha algumas ferramentas práticas para ajudar as pessoas a identificar e alterar seus hábitos. Ele também discute como os hábitos podem ser usados para criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo. No geral, O Poder do Hábito é um livro fascinante e instigante que oferece uma visão interessante sobre como os hábitos afetam nossas vidas. O livro é escrito de forma clara e acessível, e usa exemplos práticos para mostrar como os hábitos podem ser usados para mudar nossas vidas. Se você está interessado em hábitos e como eles afetam nossas vidas, este livro é uma leitura obrigatória. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações, muito obrigado.